Está acabada, está entregue, e é isso aí. Se quiser, é assim. Foi bem isso que o rapaz disse. Eu vejo dessa forma, toda obra com uma garantia. A gente pode executar essa garantia. Então, em prazo que a gente tem forma de estar cobrando essa melhor execução. Por que foi impara uma obra inacabada? A obra, como foi concluída, eu tive alguns problemas e eu volto a virar, por causa da finalização do ano fiscal. Boa tarde. A Nilcom, além dessas três obras que estão sendo realizadas no município, ela tem mais algumas que estão sendo realizadas, ou ganhou de algumas outras licitações. Tive conhecimento, não. Ela disputou algumas outras e perdeu. Mas, tive conhecimento, não tem nada com elas, mas não. O que me consta aqui, eu tenho um documento em minhas mãos, que a Nilcom tem mais uma obra no valor de R$ 134.389,24, no qual também o Sr. Claudio, ele mesmo confirma que ele ganhou essa licitação, mas ele não vai executar essa obra. Qual seria, meu irmão? Eu não tenho um encontro, eu acho que o senhor, como o senhor hoje, é o responsável gestor. Por isso que eu falo, R$ 134 é o seu terminal rodoviário, não é? Não, o terminal rodoviário está aqui, é R$ 136.500, com mais R$ 2.189,190, que é a contrapartida. Existe a obra de R$ 39.314, que é a obra de R$ 1.314, Existe a de R$ 69.917, que é a do Raízes, e existe uma de R$ 134.389, no qual nós solicitamos essa documentação e ainda não leio. Mas, como o senhor é responsável pelas obras, eu gostaria que o senhor... Olha, se ele tem alguma outra licitação, ainda não é de conhecimento, e ainda não foi, não teve obra de serviço, não teve nada nesse sentido. Não, não é de conhecimento realmente, o debate não me lembra. Uma outra coisa, não sei se já foi solicitado pelo presidente, esses apontamentos que o senhor fez a Newcom, porque também o senhor Cláudio Aquiles nos disse que não foi feito, ele entregou a obra e não houve nenhum apontamento até então, e para ele a obra está entregue, como o próprio presidente já disse, que a obra foi entregue e não tem nenhum apontamento. Por vocês, pela própria prefeitura, ninguém reclamou da obra. Eu não sei o que ele disse para vocês, mas o que de fato é que tudo o que a gente solicita está sendo realizado. Então, eu não posso também me responsabilizar pela palavra deles aqui, juntamente a vocês, mas o que eu posso lhe dizer é tudo o que a gente solicita e eles estão executando. Falando em licitação, o senhor, não sei se é de conhecimento do senhor, que a Newcom ganhou as licitações em cima de duas empresas, uma delas a Alfa e a outra, eu não me lembro o nome, são as três empresas que sempre prisma. O senhor tem que dizer porque todas as licitações de carta convite, a licitação, não, a Newcom ganhou as licitações. eu não sei quem diz isso, eu não sei como a empresa tem conhecimento, eu sei que algumas vezes se disputaram, não me lembro mais que foram as outras empresas que se disputaram. Não sei o mesmo porquê. só para esclarecimento, o proprietário da Newcom esteve aqui e falou que conhece a Alfa e a Minatrizma fica vizinha lá da Newcom. Eu não conheço nem a Alfa, a Minatrizma e conheci a Newcom aqui, a hora de desoperacionalizar. o senhor acompanhou esse trâmite de carta convite perante a, como diz, como foi feita a licitação através de carta convite, o senhor participou, o senhor acompanhou isso? Eu acompanho a licitação na hora da abertura dos envelopes, na avaliação da documentação. quem faz o convite, aonde é, dá para quem é público, tem um quadro, tem um site, eu não sei o que ser. Eu sei que a gente tem uma dificuldade muito grande de empresas vir para trabalhar aqui por causa da mobilidade, da distância e infelizmente nós não temos empresas que possam estar realizando, nós temos bons profissionais, porém não são formalizados, não têm a formatação de uma construtora para poder estar disputando. Isso facilitaria muito a vida do executivo municipal. Primeiro, o recurso ficaria aqui, segundo, porque o custo operacional de uma empresa que realmente é da cidade seria muito menor. Quem fiscalizou essa obra do país? Departamento de Obras. Nome? Na pessoa de quem? Na pessoa. Eu volto a falar do senhor. sempre a fiscalização é feita através da minha pessoa, é, eu, 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 o senhor esteve na obra específica do Raiz. Não sei o que dizer, o Raiz. O senhor acompanhou, então, aquela obra, assim, bem de perto. não posso dizer que eu acompanhei diariamente e que nós temos pouco tempo mediante que a gente trabalhava na execução de projetos e não, é, é, e noa, na, no acompanhamento das outras obras de terceiros do município, no caso de aprovação de obras. Então, a gente não tem, a gente não tem um tempo hábil para estar só nas obras fiscalizadas. Nós temos essa dificuldade, que é de conhecimento de vocês, e a gente tenta fazer o melhor possível. Qual que era a função do seu Edson Garcia, em específico, nesta obra do Raiz? O Edson Garcia é companheiro nosso da Secretaria de Obras e, como ele é conhecedor na matéria de obras, todos sabem que ele é um bom pedreiro, ele sempre auxiliava e, muitas vezes, nos auxiliou nessa fiscalização. O que a gente pediu, como ele estava sempre na rua, acompanhando as obras, não só da educação, mas outras obras que ele acompanha, ele sempre passava e estava orientando sobre a execução. Ele apontou irregularidades na carona? Ele apontou algumas irregularidades que nós cobramos para que fossem realizadas. o senhor faz parte da comissão de licitação? O senhor prefeitura? Sim. O senhor acompanhou, então, em caso de uma participação das três obras que a Milbom participou, o senhor acompanhou esse processo legislatório dessas três cartas com o vídeo? É verdadeiro. Ministro, não posso confirmar isso para o senhor, porque tem algumas licitações que a gente não faz parte, não está disponível no momento. Mas, a abertura do melhor e a análise da documentação a maioria das vezes eu participei. Posso, pode ter, pode ser até que eu não tenha participado dessas, mas, eu acredito que sim. Eu não posso confirmar. que o senhor cego ao cego e que o senhor tem cego cego